Muito bem, vamos em frente. A próxima palestra tem como tema Afeto, o ovo de Colombo. E eu convido para que venha ao palco doutora Maria Berenice Dias. A advogada especializada em direito das famílias e sucessões e em direito homoafetivo, desembarcadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB. Senhoras e senhores, para proferir a sua palestra, doutora Maria Berenice Dias. Olha, foi bem o que disse, Marcelo. Quando me convidam para um evento de acadêmicos, não tem público melhor para falar, porque é em quem eu deposito todos, todos os meus sonhos na construção de um novo amanhã. Se quem entrou na faculdade de direito não tem dúvida nenhuma. É porque se sentia desconfortável com o que é torto. Então, esta vontade de acertar, levem vida fora, não desistam no meio, não se acomodem, não virem aplicadores da lei, não virem insensíveis, não se escondam dentro de togas, mas precisamos enxergar isso. E é por isso que eu estou aqui hoje com muita alegria, mas, aliás, como eu imaginava, a maioria da plateia é feminina. Eu sou a única voz, do lado de cá, do sexo feminino. Gente, isso não está certo. E, aliás, este fato constatável visualmente tem muito a ver com o tema da minha palestra. Muita gente estranhou. Afeto, o ovo de Colombo. Vocês conhecem a história do ovo de Colombo? Será que é um negócio muito antigo? Eu nem digo assim, da minha época, da minha época não, porque da minha época são todas as épocas onde eu vivo, agora também é uma época minha. Dizem, verdadeiro ou não, sei, que havia todo um desafio para ver que quem conseguia colocar um ovo em pé. Então, havia aquilo lá e tal. E o Colombo, o nosso, Cristóvão Colombo, que nos descobriu, não sei se para bem ou para mal, mas, enfim, pegou o ovo, quebrou a base do ovo, deixou o ovo em pé. Ah, não, mas assim é fácil. Mais ou menos é isso, gente. Porque, assim, o lado voltado à afetividade, há um pouco mais do sentimento. Isto sempre é uma circunstância da vida e da história que nunca fez parte do mundo. Do mundo político, do mundo social, não. se falava em poder, e no poder não há espaço para afetos. E esta estrutura social que existiu, que a Globo está tentando, fazendo uma novela lá, não, porque ela está misturando as estações, não existia antes. Vejam que todos os casamentos, eles eram verdadeiros contratos. arranjos entre os pais para aumentar riquezas, territórios, dominar, assumir outros, outras conquistas, através dessas uniões que eram acertadas previamente, sem nunca ninguém questionar para as pessoas se era aquilo que elas queriam, se era aquilo que elas desejavam. Então, esse sonho de felicidade, isso existia nas mentes femininas, mas, assim, cavalo branco, algo fugaz, algo, sabe, de mimimi, de mulherzinha e tal, que nunca ninguém deu importância para isso. Por isso, gente, que o casamento era indissolúvel. Como desfazer algo que era um simples negócio, onde não havia sentimento envolvido, onde as pessoas não tinham um comprometimento, não tinham expectativa nenhuma, era assim. Filhos, quanto mais, melhor, até para, dentro das religiões, aumentar o número de fiéis, entre trabalhadores, para aumentar a força de trabalho, aliás, pensamento que ainda tem partidos políticos no Brasil, que pensam assim, igrejas cada vez mais que estão dominando, e nada de expectativa. A mulher ficava no seu mundo privado, no seu lar doce lar, a rainha do lar, que eu não vejo rainha nenhuma, sabe, o sexo frágil, que botaram na cabeça que nós éramos, eu nunca vi isso, não sei se é porque a gente sangra todo mês, não sei, mas nos venderam isso, de que nós éramos frágil, nós precisávamos de alguém para nos cuidar, e ficar dentro de casa. E assim, a mulher não podia trabalhar. A mulher, quando casava, virava incapaz, relativamente capaz, igual a índio. Para trabalhar, precisava autorização do marido. Ela era obrigada a adotar o nome do marido, propriedade do marido. O regime de bens era o da comunhão universal de bens. Então, vejam que isso era uma estrutura que nada tinha a ver com sentimentos, com afetos, ou com envolvimento de natureza afetiva. Os homens sempre levaram as suas vidas fris, tomara que eu esteja falando mesmo no passado, as mulheres recatadas, belas recatadas e do lar, não trabalhavam, porque a dominação masculina ficava mais fácil, e elas se conformavam, porque não tinham nem muito com o que sonhar. Mas houve uma mudança. O fluxo dos direitos, surgimento dos direitos humanos, aquele movimento que agora está se comemorando até 50 anos, que aconteceu na França, é proibido proibir. O destoque nos Estados Unidos, a tropicália no Brasil. Houve todo um movimento, houve o surgimento dos métodos contraceptivos, onde as mulheres se tornaram donas do seu corpo, donas do seu prazer, onde ficou assim, sexo não é só para procriação, como as igrejas sempre pregavam, acho que ainda pregam, não sei. E as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Só não vamos pensando que as mulheres entraram, ah, não, vou me tornar uma mulher mais livre. Não, não, elas entraram porque era uma andioba barata, porque muitas vezes os homens estavam na guerra, enfim, e precisavam ter essa atividade terciária, repetitiva, pouco remunerada, onde as mulheres eram convocadas a trabalhar. Só que daí elas pegaram um pouco do gosto de, bom, ter a sua própria autonomia, ainda que aquela frase, mulher minha não trabalha, enfim, que quem trabalha com violência doméstica, já ouviu falar isso várias vezes e tal. Então, assim, houve toda uma mudança, uma mudança que acabou gerando consequências. Que consequências? As pessoas pararam de ficar dentro desses casamentos, ainda que a lei dissesse, vejo que no Brasil até o ano de 77, dizia que o casamento era indissoluvo, mentira, nunca foi. Havia o desquite, desquite quer dizer não-quite, pessoas em dívidas, que as pessoas se separavam, eram desquitadas, não eram casadas, mas não podiam casar de novo. Então, só tinha uma chance, uma bola, bola da vessa, mas não deu, tinha outra oportunidade? Não, vínculos que se constituíam à margem do sagrado, os laços do matrimônio nunca foram nada, nunca foram reconhecidos nada. Relação de trabalho, sociedade de fato, nada disso tinha significado. Até que a justiça, que eu acho horrível a imagem da justiça cegue, eu fui magistrada há 35 anos e odeio aquela figura da justiça cega, e se vocês vão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Palácio da Justiça, vocês veem que aquela justiça está lá, não é cega, e o autor diz assim, eu já ouvi tantas vezes a senhora dizer isso, que levantou os olhos, que a justiça tem que ver. Começou a ser regressiva, isso não é possível, as pessoas vivem junto durante muitos anos, têm filhos, isso e aquilo, só porque não tem o papel do casamento, será que isso não gera nada, não tem direito nenhum, não tem obrigação nenhuma? E a justiça foi quem começou, nessa justiça que eu acredito, de juízes mais corajosos, a reconhecer, disse, não, é igualzinho uma família, está lá, igual. Então, vamos aplicar as regras do direito de família, e as regras depois de um tempo do direito sucessório, alimentos e direitos providenciários, enfim. Até que veio a lei do divórcio, veja, no primeiro momento era possível divorciar uma vez, e aí ficava assim, um divorciado e o outro não divorciado, podia divorciar, um podia casar de novo, o outro não podia, enfim, até que isso foi sendo superado sempre por iniciativa da justiça, o regime passou a ser da comunhão parcial, o nome deixou de ser obrigatório, houve toda uma mudança, provocada por essas mudanças sociais, que tinham e passaram a ter muito mais uma atenção voltada à pessoa do que às instituições. passaram a valorizar as pessoas enquanto integrantes de uma entidade, mas com sua autonomia. As mulheres deixaram de ser objetos de desejo para sujeitos desejantes, com vontade própria, com o direito de sair do relacionamento que ela quiser, ainda que nós sabemos o preço que isso se paga até hoje. Eu não sei se vocês viram, se vocês já estavam aqui, mas assim, eu vi algo vindo para cá, olha, a gente na vida nunca vê tudo. Um homem no interior de Pernambuco, enquanto a mulher dormia, colou os genitais dela com um bonder para não traí-la, não traí-lo, porque ela passa o dia inteiro no WhatsApp. se ele tem medo da traição, ele que vaze, ele que vai embora, ele que separe, ele não tem nem que fazer isso, nem que bater, muito menos que matar, que é uma realidade que nós sabemos que, hoje em dia, isso ainda existe. Ou seja, nós ainda estamos com as nossas raízes um pouco impregnadas naquele modelo que sempre subjugou as pessoas. E eu aqui não estou fazendo um discurso feminista, mas estou trazendo uma visão da realidade, ainda, infelizmente, dos dias de hoje, como isso acabou perpassando. Veja que veio a Constituição Federal, que foi o grande marco, não tem norma maior no âmbito do direito das famílias do que a nossa Constituição Federal, que veio de 88, e que alargou o conceito de família. Diz que família não é só do casamento, mas também é união estável. O que é união estável? Era o antigo concubinato. É uma entidade familiar. Merece a mesma proteção do Estado. Um dos pais com seus filhos é uma família. Então, assim, se saiu o conceito, a identificação da família do casamento, que era sexo dentro do casamento, ao menos só para as mulheres, não para os homens, procriação, casamento, procriação e sexo. Hoje em dia, então, tem família sem casamento, a união estável e a prova. Tem sexo sem procriação, métodos contraceptivos. Tem procriação sem sexo. Formas de reprodução assistida cada vez mais sendo utilizadas. Onde é que está, então, o que é uma família? Onde é que está esse conceito? Como descobrir como é que nós vamos conceituar uma família? Acho que esse foi o grande, o grande aporte do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que quem gosta de direito de família não pode ficar fora, sabe? Que uma contribuição não só para o Brasil provocou essa maior revolução para o próprio mundo. Não existe, sabe? Todos nós que rolamos mundo afora, às vezes falando, nenhum país do mundo que empreste tanto reconhecimento e tanta eficácia, sabe? O afeto se transformou, para usar a expressão do Ponte de Miranda, no suporte fático das relações vivenciais. Não só relações da conjugalidade, casamento e união estável, mas também dentro do vínculo dos filhos, as relações parentais. Porque, vejam, com este movimento que aconteceu das mulheres começarem a serem sujeitas de direito, e irem atrás e saírem na busca do seu espaço e da sua profissionalização, do seu direito e do seu salário, que ainda não é igual, ainda 30% a menos, elas simplesmente precisaram convocar maridos e companheiros a dividir as tarefas, coisa que os homens não gostam de fazer até hoje. Então fica essa tal de dupla jornal de trabalho da mulher que sai, trabalha, chega em casa, toma conta, vai no supermercado e tal. Se não, eu ajudo a mulher, o homem não tem que ajudar a gente. A família, bem normal, é quase uma empresa que tem que ser administrada, não sei por que, que sempre é a mulher. A mulher é que sabe se tem papel higiênico em casa ou não. O homem, no máximo, vai e compra no supermercado, se a mulher der a listinha para ele. Então, isso não é divisão de tarefas. Mas, assim, no momento que os homens se aproximaram mais do contato dentro da casa e com o contato dos filhos, escondo das separações, quando do fim das relações que não são mais vistas, mal vistas na sociedade. Hoje em dia, uma mulher separada, uma mulher divorciada, até eu acho que tem um certo charme, que as mulheres até hoje não gostam, se eu vou falar solteiras, parece solteira, é solteirona, olha que versão horrível, uma mulher mal amada que ninguém quis, quando o homem solteiro é gay. Não tenho dúvida nenhuma, ah, eu sou solteiro, não, então é gay, só pode. Ah, esses estereótipos, eles ainda existem. Então, quando aconteciam as separações, os pais começaram a dizer, não, eu também separo, acabo o casamento, mas e o filho, que eu convivia com ele diuturnamente? Porque antes, o que que eram? Visitas de 15 em 15 dias, olha ele lá, era um vínculo que se esvaia, porque de 15 em 15 dias veio uma criança, essa criança não tem nem memória para manter essa vivência, eles pagando alimentos achavam que estava de bom tamanho, sabe, e essa relação se perdia no tempo, e de um modo era assim, não, agora eles viram ao movimento dos homens, vejam, de um modo geral, os movimentos são de segmentos vulneráveis, sabe, são esses que se mobilizam, que se juntam, é negro, é índio, é o movimento LGBTI, olhem a sigla, LGBT, intersexuais, e dos intersexuais, e agora o sinal mais, que são todas as outras formas de vinculações, e de identidades. E foram os homens que, pela primeira vez, se juntaram em um movimento para resgatar e ter assegurado essa segurança. Mas o segmento vulnerável diante do convívio com relação aos próprios filhos. Aí surgiu a guarda compartilhada, aí surgiu a lei da alienação parental, ou seja, esse movimento dos homens de buscarem a convivência com os próprios filhos. E isso fez mudar, mais uma vez, o conceito e também da filiação. Porque também as mulheres começaram a constituir novos vínculos afetivos, nem sempre elas estão com a guarda dos filhos, porque até porque os filhos não são propriedade dela mesmo. Ah, sabe, essa raça da minha barriga, fibra para o meu coração, desdobre para isso, tudo isso eu acho um pouco too much. E o fato é que novas relações geram novos vínculos de convivência. Então, às vezes, as mulheres ficam com a guarda dos filhos e arranjam, sabe, uma grande história de amor, que ele chega e se assuma a ti e o teu filho. Não tem mulher que resista a uma declaração de amor dessa. E que vínculo tem esta criança, que é filho dela, com um novo companheiro, marido? Vejam que nós não temos nem palavras ainda para identificar isso. essas outras estruturas. Só que, às vezes, a convivência é tão significativa que é mais forte ou tanto quanto com vínculo biológico com o pai registral. E este, esse novo retrato de família, que tem um monte de nomes e tal, que são, que eu não gosto muito, é reconstruída, re, não sei o quê, tudo que é re, para mim, é uma repetição da mesmice do igual. Mas essas novas estruturas, que ainda nem nome tem, e que essas pessoas não conseguem se identificar muito nessas constelações, a não ser descritivo, muito prazer, eu vou te apresentar. Este aqui é o companheiro do meu pai, para usar, para trazer um exemplo com um tema que é muito caro, das relações de pessoas do mesmo sexo, que quem me conhece sabe que eu trabalho com essas, que eu chamo de uniões homoafetivas, também trazidas para dentro deste âmbito do direito de família, como uma entidade familiar, tanto quanto, sem nenhuma distinção, quanto, depois de 15 anos, o Supremo acabou reconhecendo isso. E, gente, o Brasil foi o primeiro país do mundo que assegurou casamento gay por força de decisão da justiça, e não por força de lei. E agora, recentemente, acabou de autorizar alteração de nome de trans, sem cirurgia, sem nem tratamento hormonal, diretamente no cartório do registro civil, por autodeclaração, não precisa juntar testado, porque, afinal de contas, nem são doentes, e vai lá e, pim, pom, registra. Aí todo mundo fala em ativismo judicial. Não é ativismo judicial. Gente, está escrito na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Artigo 4º. Na ausência de lei, o juiz tem que julgar? Com que ferramentas? Analogia com o que é mais parecido? Princípios gerais de direito? Que princípios são esses? São os princípios constitucionais? E costumes, talvez seja o mais importante? Costumes é o que está acontecendo aqui agora, dentro da realidade da vida como ela é. E aí, então, surgiu o conceito de filiação afetiva, socioafetiva, a posse do estado de filho virou filiação afetiva, existe condenação por abandono afetivo, porque existe o dever de cuidado dos pais, que se não convivem, até são condenados a pagar uma indenização por filho. amor não tem preço? Não. Mas as pessoas têm que terem obrigações. O poder familiar impõe isso e tem que haver isso. E o Superior Tribunal de Justiça acabou de reconhecer também, em súmula vinculante, que o vínculo afetivo, o vínculo da filiação socioafetiva, é mais preponderante do que o vínculo biológico. Então, você vê assim, um total descolamento casamento da origem inicial, quer dos vínculos de conjugalidade, quer dos vínculos de parentalidade, daquele modelo que sempre era posto. Se nós lembrarmos, os filhos chamados de ilegítimos, que eram filhos do pulo do pai fora de um casamento, então, se alguma coisa foi legítima, foi um homem que não foi fiel, e o filho não podia ser registrado, não tinha direito a alimentos, não tinha direito a herança, não tinha direito a nada. Para a atualidade, onde se fala em multiparentalidade, onde uma criança pode ter, e tem mais de dois pais, ou mais de duas mães, este reconhecimento plural, que eu acho que é o grande passo, que não existe no mundo inteiro, nem a prevalência da filiação sócio-afetiva, com base no vínculo de afeto, se decorreu da busca dos casais homoafetivos de terem uma família com filhos, um direito que tem, como toda família tem, até na Constituição Federal. Só que, para eles procriarem, eles precisam da participação de mais pessoas, porque, enquanto um casal, eles são inférteis entre eles, ainda que tenham fertilidade. Então, fazem uso dessas técnicas, ou caseiras, diretas, ou através dessas clínicas, que cobram uma grana, e diz que a tal da barriga de aluguel, que tem um nome, família, por substituição, quando eu acho que deveria ser pago, eu não vejo nada, porque alguém vai ficar nove meses, e não pode fazer nada, de graça, a gente quer uma faxineira paga, enfim. Então, há essa possibilidade de algum casal ter esta proposta de filhos, de filiação, com mais de pais ou de mães. Algo que vem sendo aceito. O que ainda está esbarrando, e ainda é um certo preconceito, sem se dar conta das consequências de que este comprometimento afetivo gera, é as famílias paralelas, ou famílias simultâneas, e o poliamor. Que agora está toda essa celeuma, pode fazer escritura, não pode fazer escritura, o CNJ, foram pedir que o CNJ proibisse que o tabelião fizesse escritura, gente, o escrivão tem que ir lá e escrever o que a pessoa foi e disse. Se isso tem consequências jurídicas ou não, a justiça depois é que vai dizer, nós não podemos dar este poder, não, não, tu não pode, não, mas eu vivo com as duas, então, não, então, vai no tabelião e diz, olha, eu vivo com ela, vai no tabelião e diz, eu vivo com ela, com a outra, no mesmo dia, quase na mesma hora, enfim, mas, assim, ainda não se está reconhecendo uma realidade que existe, porque não é fechando os olhos para o que a vida traz, é que nós vamos dar transparência e permitir que todos tenham o direito de viver e amar quantas pessoas quiserem. Não tenho por que impor algum tipo de restrição, corações que cabem mais amores. E por que essa dificuldade? Isso é tão antigo que a expressão dizia assim, teúdo e manteúdo. O que é isso? É nos homens que sempre tiveram outras famílias simultâneas. Uma realidade masculina, porque mulher, acho que não dá conta, já é um horror, dois, sabe, então, corre de um no outro, mas os homens são perfeitos nisso, a única característica que viajam muito, vão em uma casa, no outro tem filhos, e algo que eu vi ao longo da minha vida profissional, que eles põem nos filhos os mesmos nomes. Eu acho que é para não errar, não os filhos que têm mais ou menos a mesma idade, têm os mesmos nomes, ficam com uma confusão miserável. Então, assim, a justiça tem avançado com relação às crianças, com relação aos índices, mas ainda resiste. Vejam que nem dividir a merreca da pensão previdenciária, que é um salário mínimo, se é mais de um salário mínimo, depois tem o fator previdenciário que achata, entre duas, teve uma decisão do Supremo negando, mas ele tinha 11 filhos com a filial, nove filhos com a matriz, sabe, todo mundo sabia, as mulheres sabiam, e o Supremo Tribunal Federal condenou a invisibilidade, e disse, tu não existe, como historicamente fez, como uma tentativa de excluir as pessoas do laço social. Então, não legisla, sabe, para simplesmente as pessoas não fazerem. Por isso é que existe a sua missão, por isso que, por exemplo, as unidades de pessoas do meio sexo ainda não têm uma legislação, têm um projeto, até hoje nunca foi votado nenhum, agora nós colocamos, pela hora dos advogados, o Estatuto da Diversidade Sexual, sabe Deus, se é que um dia vai ser aprovado, mas esse é um caminho sem volta. Eu não sei, assim, do que tantas pessoas têm medo? Do diferente, quando nenhum de nós gosta do igual, nós mulheres detestamos chegar em uma festa ou outra exatamente com o mesmo modelito, os homens se cheiam de gravata ou sem gravata, se atrapalham, se a maioria está com gravata ou sem gravata, como se o está confortável, está igual a todo mundo. Bom, se dá conta que o que nós precisamos ver, eu acho que esse é o compromisso que eu gostaria que vocês pensassem e levassem na vida afora, é a responsabilidade ética do afeto. Que manter vínculos afetivos gera responsabilidades. Até parece piegas. É a frase do Santo Isopirri, você é responsável por aquilo que cativas. E não responsabilizar acaba sendo uma maneira de incentivar. e é uma maneira também de excluir, sabe, no momento em que não se reconhece. Então, eu queria dizer para vocês que nunca esqueço que o importante é a gente, às vezes, ver que é um simples ovo de colombo que a gente pode levar a vida afora. Muito obrigada. Obrigada.